Olha, quem fala que combate privilégios das autoridades e não abre mão dos seus, não tem moral. Então, eu desde sempre abro mão dos meus privilégios, aposentadoria de ex-governador, acho que todos já sabem disso, foram 29 anos renunciando, seriam mais de 11 milhões de reais abrir mão em respeito àqueles que confiam em Deus. Sou desse lugar, sou alma dos dias, eu sou Paraná.